Meu amor não vai embora E que aqui mais um pouquinho Solidão tá de matar Vou faltar do seu carinho Coração tá no sufoco Tô ficando quase louco Por causa dessa mulher E com ela é puro fogo Foi embora e só ficou O cheirinho da saudade Tô bebendo a solidão Nos botecos da cidade Oh mulher porque se foi Estou sendo condenado Pois quem sofre por amor Bebe cachaça dobrado Pois quem sofre por amor Bebe cachaça dobrado E não me dá mais chorada Ele ainda mais Meu amor não vai embora E que aqui mais um pouquinho Solidão tá de matar Vou faltar do seu carinho Coração tá no sufoco Tô ficando quase louco Por causa dessa mulher E com ela é puro fogo Vou embora E com ela é puro fogo 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 Obrigado.